Então, na verdade não tem um eu físico, né? Esse eu físico que você chama de eu físico é átomo vibrando. É um ponto de vista consciencial, se você bater na sua cabeça já não é mais físico, fica tudo... Não é um... É um eu. Quem expande a consciência, se um dia você expandir, não sei se já expandiu, mas com um daima, alguma coisa, ou fizer uma meditação profunda, ou tiver um sonho, uma experiência quase morte, Deus nos livre. Mas você vê que, na verdade, não tem nada sólido. Tudo é ponto de vista cognitivo. Então, a tabela no Excel do XY, cada quadradinho é um momento, né? E o tempo é uma sequência de momentos. Então você pode estar indo assim, depois você dá um bom humor, você vai em outra sequência, você dá um mau humor, você vai lá pra baixo, e aí você fica variando durante o seu dia. É o que a lei da atração tenta explicar ou ensinar, mas que não é daquele jeito. Quando você entende a conscienciologia, você percebe melhor que você pode administrar o seu ponto de encontro do seu eu diante desse mar de átomos e de vários eus, que são os próprios átomos, por assim dizer, a própria luz, feixes de luz se olhando, que estão vibrando. Você pode ir pra baixo ou pra cima. Você pode mudar o seu dia todo dia, você pode mudar a sua vida todo dia. Mas dependendo da sua intenção, essa mudança é pra pior. Por quê? Embora você expanda, você vai cair no vazio. Por isso que o foco tem que ser a coerência. Por isso que o Messias é importante, pra você não achar que tem que ir pra cima, sendo que lá em cima sai lá embaixo. Você tem que achar coerência. Você tem que achar coerência.